Da ditadura militar até as eleições de 2014, aqui você confere as dicas que vão te ajudar a detonar na hora da prova. No Enem desse ano podem aparecer questões sobre os diferentes períodos da nossa história. Olha só! Você que vai prestar o Enem esse ano, preste atenção em três temas importantes na história. Na Primeira Guerra Mundial, o fator mais conhecido é o choque das potências imperialistas. Não esqueçam disso, é um choque de grandes potências industriais que brigam por mercados. Tem outros fatores, mas esse é o importante que você não pode esquecer. Sobre a especificidade dessa guerra, que é aquilo que foi inventado tecnicamente, tecnologicamente. O tanque de guerra, por exemplo, a metralhadora, o submarino e ao final da guerra o avião. Algo que pega bastante, você deve ficar muito atento e não esquecer. Dê uma lida nisso, o que o Tratado de Versalhes trouxe para a Alemanha e para a Europa. Em relação à história do Brasil, não esquecer dos 50 anos do golpe militar. 50 anos atrás, nosso país entrava numa ditadura militar. Vejam aqui o contexto que se deu esse golpe. Era o que tínhamos em 64, era o governo Goulart. E nesse governo existia uma polarização entre esquerda e direita, que amedrontava a burguesia brasileira e até a classe média brasileira. As reivindicações da esquerda eram reforma agrária, era reforma no judiciário, enfim, uma série de reformas que a burguesia ficou, achando que o socialismo, o comunismo estava chegando. E o exército passa a articular todo esse movimento e vai fazer o golpe em 64. Bom, além do golpe de 64, você também tem que ficar atento à questão das eleições. A democracia em Atenas é um assunto muito tratado na história. Democracia direta, democracia em que o povo ia para a praça. Hoje, no mundo contemporâneo, é a democracia representativa. No campo sociológico, se discute o quê? Uma democracia mais participativa. Habermas, na filosofia, fala que aquilo que podemos melhorar o mundo-vida é o espaço público no qual a democracia deliberativa seria imprescindível. Não esqueçam de dar mais uma aprofundada e verem outros temas de história, sociologia e filosofia para o Enem. Dê uma revisada que, com certeza, você terá bons resultados. Força aí, moçada! Então, anota aí o que você deve estudar para ir bem em história. Saiba tudo sobre a Primeira Guerra Mundial, golpe militar. Você precisa saber o contexto em que ele ocorreu. As eleições deste ano poderão ser relacionadas com os conceitos de democracia da história clássica. Com certeza, isso vai te ajudar a garantir a sua vaga na universidade. Boa prova! Boa prova! Boa prova! Boa prova! Boa prova! Boa prova! Boa prova!